Música Caiu o game que vai ver Agora o Thiago Brasil vai ver Agora a pessoa vai ver se ela quer se bateu no vento Ele vai ver o Thiago Brasil Olha o Thiago Brasil Olha o Thiago Brasil Olha o Thiago Brasil Seve como O Thiago Brasil Seve como o Thiago Brasil O Thiago Brasil Ele acabou com o receio Olha a Letícia! Olha a Letícia também, Donce! consuming na coda, 지금! meu máximo! meu concurso! não, oOT só acontece ela já bateu nos gaat , e leva a casa do Brasil olha a Letícia você! O Thiago Brasil, ele acabou com o receiro, olha a Letícia, a Letícia é bem-vinda ali sim, pega a Letícia, pega o banco, olha a Letícia.